E hoje eu vim gravar a tag Crepúsculo. E a primeira pergunta é qual o seu livro e filme favorito? Eu gostei mais do Amanhecer, né? Eu acho que é o preferido dos filmes. Em questão de livro, eu só tenho esse daqui, né? Eu tenho esse que é uma edição especial que vem com Vida e Morte e também Crepúsculo. Então eu só tenho esse e eu não tenho nenhum dos outros da saga. A segunda pergunta é como foi a sua experiência com a saga Crepúsculo? Eu já assisti todos aqueles filmes há muito tempo e eu confesso que eu gosto muito. Eu acho espetacular essa saga e eu confesso que eu adorei. Qual o seu personagem favorito? Gente, eu sei que a maioria das pessoas vão falar que o Edward é o personagem favorito, mas o meu personagem favorito nessa saga é o Carlisle. É do time do Edward ou do Jacob? Eu sou do time do Edward. Eu não gosto muito do Jacob. Eu acho ele meio chato ali na série, na saga. Então com certeza eu sou do time dos vampiros ali. A quinta pergunta é o seu color favorito sem ser o Edward? Você viu que eu não gosto do Edward como favorito, mas se fosse pra eu citar outro, além do Carlisle, que eu gosto muito, eu diria que a Alice é a segunda favorita aí. Qual sua trilha sonora favorita? Qual a música favorita sua aí dessa trilha sonora? E eu acho que aquela música do baile é a minha favorita de todas. Eu gosto muito dessa. A sétima pergunta é com que frequência você assiste, né, esses filmes? Eu confesso que atualmente eu não assisto tanto, mas se eu fosse contar aí, eu já devo ter visto e revisto esse filme umas cinco vezes. Oitava pergunta. Você preferia ser um vampiro ou uma loba? Eu confesso que eu acho que eu ia, né, apesar de gostar mais do time do Edward, eu preferia ser uma loba do que uma vampira. Que poderes de vampiro você gostaria de ter? Eu acho que eu gostaria de ter os poderes da Alice, de ver ali, de prever ali as situações, por mais que ela veja as coisas, né, de uma forma meio picada ali, né, somente algumas cenas e o futuro mudar constantemente, mas eu acho que os poderes dela é o que eu mais queria ter. Então essas foram as perguntinhas da saga Crepúsculo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você relembrou aí aquela época em que você também assistia Crepúsculo, deixa aqui nos comentários, me conte aí qual é o seu personagem favorito dessa saga. Crepúsculo